Agora eu queria pedir a sua atenção para o caso de um menino de 10 anos, que está há um ano sob responsabilidade do juizado da infância e juventude de Salvador. Ele saiu de casa e se perdeu. Veja se você conhece esse menino, olha aí. Ele foi apresentado, a gente vai mostrar daqui a pouco o rostinho dele, ele foi apresentado, olha aí. Ontem, pelo juizado, a criança foi encontrada por um policial no bairro da Mata Escura, está agora em um abrigo, não sabe onde é a casa dele, e disse que os pais se chamam Jaciara e Marcio, mas que ele morava com a avó de nome Tânia Maria. O juizado busca pistas de algum parente desse menino para que ele possa ser devolvido à família dele. Mais uma vez, então, vou dizer, esse menino se chama Lucas, disse que o nome da mãe dele é Jaciara de Jesus Gonçalves. O pai é Marcio. Se você conhece esse menino, conhece a família desse menino, a juíza que cuida do caso, ela faz um pedido para todo mundo. Então, tem um pedido que eu reforço. Se você tiver informações, por favor, entre em contato. Vamos ouvir o que disse a juíza que está cuidando desse garotinho. A gente tem que investigar. A gente precisa que os parentes, pessoas, vizinhas, amigos, que conheçam ele, que vêm, que procuram o juizado e nos digam quem é que conhece ele, quem é ele, quem é a família dele. Nós precisamos saber quem é a família dele. Pois é, então, se você reconhece esse menino que a gente mostrou agora nas imagens, ligue para o juizado, o telefone é o 0800 071 3020. Telefone gratuito, 0800 071 3020. Vamos ajudar essa criança a encontrar a casinha dele? Então, anote aí, 0800 071 3020. Dê alguma informação sobre esse garotinho. Tá certo? São 6 horas e 48 minutos. E aí, 0800 071 3020.